Fala galera, beleza? Todos os dias mais antes aqui, já tá vendo, pessoal? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e também me segue no Instagram, esse é o meu Instagram, beleza? E também deixa o like, me incentiva muito. Bom, vamos pro vídeo. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer alguns famosos que treinam Jiu-Jitsu que você provavelmente não conhecia, beleza? Porque é tipo, pô, Jiu-Jitsu é um esporte que realmente tá, todo mundo tá treinando. Então nesse vídeo de hoje eu vou trazer alguns artistas muito famosos, atores de cinema, que às vezes você nem sonhava que treinava Jiu-Jitsu, mas que nesse vídeo eu vou falar pra vocês, beleza? Então, vamos pro vídeo. Pessoal, o primeiro é Paul Walker, igual eu tô botando aqui do lado da foto. Pô, quem não conhece Paul Walker é da franquia Veloso e Furioso, famoso Brian Cornell, né? Da saga Veloso e Furioso. Infelizmente ele acabou falecendo em 2013, né? No acidente de carro, mas ele era faixa marrom de Jiu-Jitsu quando ele faleceu. Assim, ele treinava de vez em quando porque era muito ocupado com os filmes, mas o mestre dele era o franjinha, beleza? Que até depois da sua morte, impõe em mérito, né? Em memória póstuma, ele deu a faixa preta ao Paul Walker. Então, qualquer faixa preta de Jiu-Jitsu, realmente se tivesse treinando hoje em dia, teria pegado a faixa preta, provavelmente, mas acabou falecendo, né? Então, vamos pro próximo. Pessoal, o próximo também é conhecido, também é um ator de Hollywood, né? Keanu Reeves. Bom, quem não conhece Keanu Reeves é o astral de John Wick, Matrix, Alta Velocidade. Ele começou a treinar Jiu-Jitsu pra fazer as cenas do filme de John Wick, né? Que tem muita projeção, neutralizar os bandidos, essas coisas. E acabou realmente gostando da arte suave. E até depois das filmagens do treinamento pra John Wick, ela acabou continuando a prática da arte suave. Realmente gostou, porque, pô, o Jiu-Jitsu é muito bom, pessoal. Depois que você, assim, se delicamente gostar da parada, é muito difícil você sair, beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é Harry Cavill, né? O Superman, o último Superman que fez, pô. Quem não conhece? Aí tá aí o segredo do Superman, né? Pra ser imbatível. Usa Jiu-Jitsu. Então, ele treina Jiu-Jitsu como nada mais, nada menos que o Roger Gracie, né, pô? Uma lenda do Jiu-Jitsu aí. Quem é no mundo de Jiu-Jitsu? Não precisa nem explicar quem é. O cara é deca campeão mundial de Jiu-Jitsu. Ele treina com o Roger Gracie, na academia do Roger Gracie, né? Vocês estão mostrando uma foto aqui. Uma lenda do Jiu-Jitsu. Por isso que o cara é foda. Por isso que o cara é o Superman. Então, vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é um ator brasileiro, é Cowan Raymond. Vocês também realmente conhecem aí, ator de... Já fez vários filmes, novela. Ele já até chegou a ser... Antes ele conciliava, pessoal, a vida de ator com o lutador. Mas, realmente, ele ficou só pra parra de ator. Ele é campeão... Ele é bicampeão brasileiro de Jiu-Jitsu, beleza? Ele é faixa preta já. Ele é formado pelo mestre Alexandre Paiva. Ele é... Com a confiança, ele é faixa preta. Mas, realmente, como tava... Não dava pra conciliar, tipo, a vida de ator, a filmagem das coisas com a luta de Jiu-Jitsu, com os campeonatos. Ele acabou optando pela carreira de ator, beleza? Então, vamos pro próximo. Galera, o Wagner Moura, né? O eterno capitão do nascimento aí do filme Tropa da Elite. Pessoal, no filme... Pra quem já assistiu o filme, ele aparece com a faixa preta. Mas, na verdade, ele é um dedicado faixa roxa. E sempre que tem tempo, entre um trabalho e outro, ele tá fazendo treino em Jiu-Jitsu. Então, vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é Luciano Zafir, o pai da Sasha. Ele treina em Jiu-Jitsu desde 1978, beleza? Ela é faixa preta, formada pelo Octavio Almeida, beleza? Então, Luciano Zafir é faixa preta, formada pelo Octavio Almeida, beleza? Então, vamos pro próximo. O ator também, Marcelo Novaes, que eu vou mostrar aqui na foto. Ele é faixa marrom de Jiu-Jitsu. E ele treina... Treina o professor Ricardo Jaca, né? Formado por Carson Grace. Então, realmente, você vê que a maioria dos atores já treinaram Jiu-Jitsu. Pessoal, nada mais, nada menos que a Liki. Pô, quem não conhece a Liki, linda, cantora, marca uma geração aí pros homens, né? Porque, realmente, ela é muito bonita. E ela continua bonita. Ela é faixa azul, é faixa do Jiu-Jitsu. E espange é beleza, igual eu falei aí, né? Mas ela é faixa azul, beleza? Então, vamos pro próximo agora. Pessoal, outra linda também, Sabrina Sato, treina Jiu-Jitsu. Assim, ela começou no Jiu-Jitsu, mas pra manter a forma, né? Também serve como defesa pessoal. Mas ela faz o Jiu-Jitsu realmente pra manter a forma. Beleza? Então, vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é Prince Jackson. Vou ajudar aqui na foto. É o filho do famoso rei do pop, Michael Jackson. Beleza? Ele é faixa azul. Ele treina na Academia Grace, em Los Angeles. Beleza? Então, vamos pro próximo. O próximo pessoal, também é um ator. É o Raul Gasola. Ele é faixa preta. Já foi até campeão mundial master. Quero ver que realmente, quem conhece as novelas, já viu esse cara nas novelas. Ator aí na televisão. É faixa preta e já foi até campeão. Igual eu falei, campeão master. Então, é isso aí. Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é o Chuck Norris. Quem não conhece, o famoso ator de Hollywood. Ele é faixa preta de Jiu-Jitsu. Tem até uma foto dele com o mestre Hélio Gracie. O grande mestre Hélio Gracie. E ele já tem 3 graus na faixa preta de Jiu-Jitsu. O Chuck Norris. Beleza? Então, vamos pro próximo agora. Pessoal, o próximo é Alex Atala. É o chefe muito famoso no Brasil aí. Beleza? Ele é faixa roxa de Jiu-Jitsu. Certo? Então, vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é o Bob Burnequist. Beleza? É um skatista. É multicampeão aí do skate. Beleza? Ele é um fascinante pelo Jiu-Jitsu. Gostou muito do Jiu-Jitsu. E atualmente ele é uma faixa azul de Jiu-Jitsu. Beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui. Ele é uma faixa azul de Jiu-Jitsu. Pessoal, o próximo é Kelly Slater. Pô, multicampeão no surf. Ele é muito amigo do Rickson Grace. Pra quem não sabe, o Rickson Grace também pega onda. Então, eles tão até brincadeirizinha aqui. O Kayle ensinava o Rickson a pegar onda. E o Rickson ensinava o Jiu-Jitsu ao Kayle Slater. Então, foi até uma troca justa, né? Ambos se favoreciam. Beleza? Então, vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é o Dani Bolina. Beleza? Ela é faixa branca. Ela tá botando uma foto aqui dela com o Rodolfo. Ela tem um treino com o Rodolfo. Ela treina mais pra manter a forma, né? Porque ela é modelo. Precisa tá com o corpo sempre bonito. E tá conseguindo, né? Então, realmente, é um esporte muito bom pra quem quer se manter em forma. Beleza? Então, vamos pro próximo. Pessoal, a próxima é Demi Lovato. Pô, quem não conhece, cantora, compositora, famosa. Ela treina Jiu-Jitsu mais pra manter a forma também. E se viu até como defesa pessoal. Pessoal, o próximo é Paulo Zulu. Por quem não conhece, o cara é ator, modelo, empresário. Ele atualmente é faixa preta de Jiu-Jitsu. Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é Lucas Lucco. Pô, também quem não conhece, cara, cantor sertanejo aí famoso. De vez ou outra, ele treina. Mostrar que ele fondeu com o Tata, também, que é outra fera do Jiu-Jitsu. Quando ele sempre tem um tempo entre os compromissos deles, ele sempre tá treinando Jiu-Jitsu. Eles que gostam bastante. Também ajuda a manter o condicionamento físico. E também é um vávolo de escape. De estresse é muito o Jiu-Jitsu. Porque você deixa tudo lá, né? Então, realmente, é muito bom pra quem tá buscando tanto melhora física. Beleza? Então, vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é Dudu Nobre. Beleza? Isso, Dudu Nobre, tem ele é Jiu-Jitsu. Ela é faixa roxa, certo? Isso que é muito bom pra manter a forma também. Igual eu falei com o Lucas Lucco. Pra desesparecer também, tipo, desestressar da carreira, da vida de show, essas coisas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Trouxe alguns famosos que treinam Jiu-Jitsu. E vocês também não conheciam. Lógico, tem alguns que você podia conhecer. Mas eu acho que a maioria você não conhecia. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários que eu posso fazer uma parte 2. Com outros famosos que treinam Jiu-Jitsu. E também, segue o Instagram. Esse é meu Instagram. Também se inscreve no canal, muito importante, pessoal. Ative o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber uma notificação. Beleza? E também todos os patrocinadores do canal, tá na descrição aqui. Beleza? Tamo junto. Ossi.